e as duas as luzes para a gaiola isso até outubro mas pode ser melhor pode ser melhor não pompe bateria não pompe bateria até até outubro ela vai ser em cima estourado no rio janeiro de novo no começo vai eu vou mostrar minha loquinha pra tu ver o que é bom você cai de boca do meu filho ah e ah 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 Tchau.